Transcrição e Legendas Pedro Negri Acesse o próximo vídeo O próximo vídeo, é isso que não sei Não está prontinho da mágica, algo a gente vai estar em tudo Outra coisa, como é que vai subir, tipo assim ó, mesmo vocês tem que, quer dizer, você sentou aí, tá ligado, cada um vai ter sua cena de gravar a música, tá ligado, depois tenta sempre, tipo assim ó, tá transitando, tá estudando, tá ligado, mas sempre dá atenção, é, tá ligado. Quem gastou em um ano, nós always on me, todo lugar que estou, foi só vai absorver, não foi fácil, mas hoje nós só andamos, tudo brilhando, tem gente maior que a corrente te cegando, passou direto e tinha droga na bag, beat do lado da trajada eu passo um pé no, e aí Vamos lá! Família, temos certo! Safe e doi! Vamos a chegar, caralho!